Fala gurizada, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal, pessoal. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho dos rumores que estão saindo aí, porque semana passada, pessoal, semana passada foi uma semana insana de rumor sendo colocado na internet aí pelo pessoal do Twitter. Quem tem cada perfil maluco no Twitter, tem aqueles que a gente já conhece, né? O John Prosser, John Prosser lá, sempre solta vários links aí sobre os lançamentos da Apple, seja via software do iOS, até da iPad, de tudo. Ele acaba soltando um pouco de tudo ali no perfil do Twitter dele também, né? E tem alguns outros perfis ali um pouco esquisitos que também soltam muitos links aí sobre o que está por vir aí nessa próxima geração dos iPhones, entre outras coisas por aí. Uma das primeiras coisas que a princípio já está ali confirmada são ali os quatro diferentes tamanhos de iPhone, pessoal. Nós vamos ter ali o iPhone de 5,4 polegadas, vai ser o iPhone 12 normal, deve ter a sua câmera principal e uma ultra-wide, assim como é no 11 aqui atualmente, nós temos a principal e uma ultra-wide, beleza? Esse aqui no caso é o meu 11, ele tem 6,1 polegadas, tá? O outro modelo de iPhone 12 é do mesmo tamanho do meu, porém as diferenças vão ser que agora não terá mais tela LCD em nenhum, todos vão ter tela OLED, então nós devemos ver ali umas bordas bem menores, tá bom? E aí no caso vai haver também uma mudança de design, pessoal, porque hoje o iPhone tem esses cantos arredondados aí que na verdade é desde 2014, né? Desde a chegada do iPhone 6 são esses cantos arredondados e agora vai voltar a ser achatadinho assim como era ali na família 5S, 5 e iPhone 4, né? Então vai ter essa mudança de design também, né? Uma coisa que eu achei interessante, voltando a falar sobre os 5,4 polegadas, é que a gente vai ter um iPhone menor, porém full tela, talvez seja agradável aí na usabilidade do dia a dia. Então nós teremos 5,4, 6,1 sendo iPhones 12 com a câmera principal, ultra-wide, bordas retas por aqui, tudo com tela OLED, lembrando que tem rumores também dizendo que o 12 pequeno de 5,4 e o 12 de 6,1 vão ter um painel OLED um pouco inferior das versões Pro e Pro Max, né? E falando em versão Pro, dessa vez algumas coisas mudaram. Quem lembra em 2017 quando a Apple lançou o seu iPhone X, né? O iPhone X, basicamente, né, pessoal? Ele veio ali com as suas 5,7 polegadas, full tela, acabou agradando bastante gente ali, aquele tamanho de tela. Algumas pessoas que acabavam comprando um iPhone Plus na época, com um tamanho maior do que esse, acabaram se sentindo confortáveis pelo fato do X, apesar de ser um pouco menor, 5,7, ter essa questão de tela inteira. E aí, desde então, o que aconteceu? Veio o iPhone X, aí veio o iPhone XS, no caso ali, né, que manteve o 5,7 na XS normal, aí teve o XS Max, que aí seria 6,5 polegadas, é aquele tamanho bem maior realmente, e depois veio o iPhone 11. O iPhone 11 continua essa mesma coisa, o iPhone 11 Pro, 5,7, o iPhone 11 Pro Max, 6,5 polegadas, né? E agora, então, no iPhone 12, o 12 Pro Max, 6,7, é um pouquinho maior do que a gente estava acostumado com os anteriores ali, os maiores, e ali, o 12 Pro normal, não tem mais só 5,7 polegadas, ele vai ter esse mesmo tamanho de 6,1 polegadas. Então, se você gostava do iPhone topzera 5,7, não terás mais, tá? Não tem mais a versão de 5,7 polegadas, não terá mais disponível, pessoal. Vai ser sempre 5,4, 6,1 ou 6,7, variando entre os modelos. Uma outra polêmica, que muita gente estava falando na internet, porque, querendo ou não, já é uma tecnologia, assim, um pouquinho mais, é... não vou dizer ultrapassada, é uma boa tecnologia, mas, assim, já foi lançado há algum tempo em outros smartphones aí, de outras empresas, né? Então, o que acontece? A polêmica em volta dos 120 Hz na tela dos novos iPhones. Tem gente dizendo de tudo. Tem gente dizendo que só vai pegar, é claro, ali nas versões Pro, né? Que seria ali o Pro normal, o 12 Pro e o 12 Pro Max, né? Para pegar os 120 Hz. Tem gente dizendo que, graças à questão de pandemia, entre outras coisas, alguns problemas ali de fornecimento de peças, a Apple até conseguiu a tela 120 Hz, mas não conseguiu o chip, o CI controlador para fazer aquilo funcionar. E já está tudo muito em cima da hora. Então, é capaz da Apple deixar isso aí para o ano que vem, para os iPhones de 2021. Então, talvez nós não vejamos aí tela de 120 Hz funcionando nesses iPhone 12 agora. Apesar dos pesares, né? Muita gente estava mexendo ali no iOS 14, inclusive lançaram o Beta 6 mais recentemente. Eu instalei aqui no meu 11, instalei no SE também. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês algumas coisinhas que eu achei interessante que mudaram, algumas funções meio malucas por aqui. Mas assim, dentro do iOS existe a opção, como vocês podem ver, de você habilitar uma taxa de Hz maior do que o normal. Então assim, a Apple iria fazer, é capaz que faça, mas está tendo aquele problema de fornecimento de peças. Então a gente só vai saber realmente na apresentação que a Apple vai fazer dos novos iPhones. E a questão do 5G, pessoal? Olha. Galera, a gente falou sobre isso há um tempo atrás. Eu já fiz até um vídeo falando sobre essa questão de que o 5G, nessa fase inicial, vai encarecer muito o preço dos dispositivos, porque é uma tecnologia nova, são chips novos. Ou seja, a linha de produção disso ainda não está aquela coisa grande para ter uma queda nos preços, certo? Assim como foi quando lançaram o 4G. Os telefones ficaram um pouco mais caros por conta do chip, LTE, entre outras coisas, tá? Então assim, essa questão do 5G, o que que isso afetou? A princípio, vendo todos os rumores ali, tá? Essa questão dos iPhones. Primeira coisa que já, pelo visto, confirmaram aqui. Não vai ter carregador na caixa, vai ser só o telefone, o cabo, talvez não venha nem o fone de ouvido, mas o carregador é certeza que não vai ter, tá? Apesar do telefone suportar carregamento rápido, vai ter que ser um acessório opcional, ou seja, o primeiro corte de custo já foi feito aí, tá? Removendo o carregador. E o segundo corte de custo me parece que eles vão utilizar em uma bateria um pouco menor. Quem aí tem os iPhone 11 Pro e 11 Pro Max já deve ter visto que a autonomia da bateria é um espetáculo. A Apple, depois de quantos anos? 13? 13 anos. Conseguiu acertar pela primeira vez na bateria, né? Mas vão diminuir a bateria. Porém, também vão diminuir a litografia do processador ali, que é feito pela TSMC. Então, assim, o processador pode economizar mais bateria e pode ser que isso seja compensado. Então, na melhor das hipóteses, nós vamos ter a mesma autonomia dos 11 Pro Max e do Pro normal, ali tudo numa boa. E por que eu não estou falando do 11 normal? Eu tenho. A autonomia da bateria não mudou nada com relação, por exemplo, a um 10R, entendeu? Não mudou nada para o meu uso, tá? Dependendo do que eu faço com o telefone, pode ser que eu tenha que carregar mais de uma vez por dia, certo? Então, assim, não está bom para mim. E saber que os 12 agora vão diminuir a autonomia da bateria é bem broxante, assim, para ser sincero, tá? Mas vão diminuir a bateria. O custo da bateria vai ser menor. O custo do PCB da placa-mãe dizem que vai ser menor também. Tudo para compensar 5G. Que nem sabemos quando vamos utilizar direito, pelo menos aqui no Brasil. Lá fora já a conversa é outra. Apesar de aqui no Brasil algumas operadoras já estarem fazendo testes aí do 5G, algumas capitais. Cara, eu abriria mão do 5G para ficar só no 4G, tendo essa velocidade boa que a gente tem hoje na grande maioria dos operadores para ter uma bateria melhor. Com certeza, se eu pudesse escolher, né, eu deixaria para lá esse negócio de 5G, pelo menos nessa fase inicial, que a cobertura nem vai ser grandes coisas, tá? Daqui a uns 3 anos, acho que ficaria bom do que uma bateria menor, tá? E com relação a isso, tudo bem. A Apple fez isso para manter o preço anterior, mas mesmo assim vai haver um acréscimo. Não teve jeito, tá? Tudo isso que ela fez, os iPhone 12 vão chegar mais caros aqui, no geral, aí para todo mundo, tá? Do que foi ali em comparação à linha iPhone 11. Porque no iPhone XS para o iPhone 11 houve uma redução de preços, mas o iPhone 12, perdendo tudo isso, vai ter acréscimo. E já tem notícia dizendo também que em 2021 a Apple vai, então, lançar iPhones 12 só com 4G mais baratos, né? Que talvez seja, né, o melhor ponto para nós aqui, pelo menos no Brasil agora. Porque realmente 5G, pessoal, vai demorar um pouquinho aí para ficar realmente utilizável em termos de cobertura. Até que os testes que eu falei das operadoras de telefonia são só nas grandes capitais, né? Então, e mesmo assim não estão pegando todas, né? Então, em pontos específicos ainda das capitais, né? Por exemplo, São Paulo, Avenida Paulista, um exemplo, entendeu? Então, realmente, a cobertura está complicada e eu não faço questão nenhuma disso aí agora. Pelo menos eu, para o meu uso. Até porque pacote de dados explode em um segundo, né? Puta, estou uma sofrência aqui, pessoal, tentando procurar um planinho decente que não seja o olho da cara, mas está bem difícil falando nisso. Outros rumores interessantes. O Face ID, né? Que hoje você tem que ficar com ele reto. Em alguns momentos eu até consigo desbloquear aqui, ó. Olhando, já desbloqueou. Mas você vai poder fazer igual no iPad, ó. Não interessa a orientação do telefone. Diz que vai desbloquear ali para você de qualquer jeito. Isso eu achei bem bacana realmente também. Mas ainda é rumor, mas deve se confirmar, né? Porque já existe esse sensor Face ID melhor no iPad e só vão implementar no iPhone. Por fim, pessoal, disseram também que as bordas do telefone vão ficar menores ainda. Por mais que o meu seja tela LCD, a gente tem, por exemplo, 11 Pro, Pro Max, que é OLED, a borda já é bem menor que a minha. As bordas vão ficar ainda menores. Mas essa pontinha do vidro ainda vai ter uma pequena curvatura, tá? No design do iPhone. Além de que o módulo da câmera, que já é grande, vai ficar um pouquinho maior. Eu acho que vai ficar meio esquisito no de 5,4 polegadas. No 6,1 em diante, que é o nosso padrão agora, eu acho que não vai ter esse problema aí, não. A gente não vai ter essa impressão maluca, por exemplo. Eu acho que em pouquíssimo tempo a gente deve se acostumar com esse módulo maior. Mas é claro, como eu falei, mudou o design aqui de arredondado para achatado, então as capinhas vão ter que ser outras aí para esses telefones, tá? Não vai dar para usar as mesmas capinhas realmente. E a Apple está implementando alguns outros sistemas aí, tá? No Apple Watch, pessoal, já tem uma ferramentinha ali que a gente vê, é uma gotinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui rapidamente. que seria ali, ó, que seria ali basicamente para a gente poder tirar água de dentro aqui dos, enfim, do alto-falante, no caso, né? De onde puder ter entrado água nele, ó. Ele manda girar. Olha lá. Ele, enfim, faz um tipo de som grave que acaba tirando ali as gotículas, partículas de água que podem estar no buraco dos alto-falantes, entre coisas do tipo. Vai ter nos iPhones agora também, porque parece que vai melhorar, então. Talvez a Apple declare que eles sejam, vamos dizer assim, a prova d'água realmente, vamos ver o que acontece. Outro rumor meio esquisito é que agora vai ter aqui um sistema, porque aqui, para quem não sabe, pessoal, é a traseira de vidro, porque existe um carregamento por indução, carregamento sem fio, ou seja, tem uma bobina aqui, né? Ou, enfim, uma bobina que faz o carregamento sem fio. Vão ter agora, tem rumor saindo que pode até agora, um sistema de magnético, né? Um sistema magnético aqui em forma de O mesmo, né? Em forma redonda mesmo por aqui para você encaixar, quem sabe, em carros, né? Que tem aquele, aquela parte ali de que você carrega por indução o telefone realmente. Então, por exemplo, você vai colocar no console de um carro, ele vai ficar, né, presinho por ali, por esse sistema magnético. Então, mais uma coisa que a Apple está querendo realmente implementar. Por fim, outras coisas, né? Tem uma telinha aí agora sobre essa questão da câmera, né? Como vocês podem ver, vai ter ali 4K 120 e 240 FPS no modo slow motion. Então, a câmera vai ter, assim, uma grande melhoria nos iPhone 12, essa questão de reduzir mais ainda o ruído. Hoje em dia, se a gente usa, por exemplo, aqui a câmera ultra-wide, eu usei bastante aqui em vídeos do canal para fazer vídeo mais tipo vlog, vocês podem ver que tem muito ruído na tela, muitas partículas na tela, porque não tem, não entra luz o suficiente, né? Porque a abertura dessa câmera, ela é ruim, ela é bem pior do que a câmera principal, né? A principal é 1.8, a outra é 2.2. Então, existe essa diferença, mas pode ser compensado via software ali, via o novo iOS, como também a qualidade das câmeras, que devem aumentar, inclusive aí de tamanho, os sensores. Então, vai haver uma melhora bem significativa nas câmeras também. E por fim, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre iOS 14 Beta. Dê uma olhadinha só nisso aqui. Esses aqui, ó, são os widgets que a gente tem aqui agora. Eu coloquei aqui o widget do calendário, widget aqui do tempo, né? Então, é bem interessante que fica aqui ocupando esse espaço da tela. Uma coisa que eu quero chamar atenção para vocês já de imediato aqui é o seguinte, galera. Esse widget do tempo, pessoal, se você deixar ele habilitado o tempo inteiro aqui, como a gente colocou agora, e não configurar, por exemplo, para ele puxar a sua localização só quando você acessar o aplicativo, isso aqui vai ficar o tempo inteiro usando a sua localização, entendeu? Independente de você estar usando o celular ou não. Então, recomendo que, vamos supor, você vai colocar esse widget igual eu coloquei aqui, coloca para usar a sua localização apenas no uso do aplicativo para não drenar tanto a sua bateria, tá? Então, temos aqui agora várias opções de widgets, né? Inclusive, esse aqui de fotos, ó, mostra uma sessão de fotos aqui de quando eu fiz uma viagem lá para Campo Grande, né? Eu fiz uma viagem de carro, entre várias outras coisas por aqui. Tem uma função muito maluca aqui, cara, que eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui na central de controle, esse aqui é o reconhecimento de som, pessoal. Então, a gente entra aqui em ajustes, ativando ele, a gente pode escolher o tipo de som. Então, por exemplo, eu coloco aqui um bebê chorando, tá? Vou ativar o reconhecimento de som. Se eu pegar isso aqui agora, ó, veja bem, eu vou abrir o SE. Se eu pegar o SEzinho aqui agora, colocar um vídeo de bebê chorando, eu vou receber uma notificação no telefone, ó, no meu telefone, sobre isso daí. Deixa eu só colocar. Inclusive, bateu aqui, ó. Bateu no relógio. Então, assim, isso aqui é meio maluco, esse negócio aqui, né, cara? Muito louco. Já deve ter no Android aí, tá? Só que, cara, é bizarro, porque agora tem aqui no iPhone também. E tem algumas outras coisas, olha só. Tem aqui incêndio, sirene, fumaça, não sei como detectaria fumaça. Gato, cachorro, eletrodoméstico. E até campainha. Então, você tá com o headset ali, o telefone tá em cima da mesa, toca a campainha, o telefone, escuta por você e te avisa. Então, as coisas estão ficando um pouquinho malucas aqui, tá? São essas coisas que eu achei interessante e eu senti também, eu senti não, eu percebi que houve uma atualização e melhora aqui no aplicativo de câmera. Então, a gente entra aqui nas opções, a gente entra nas opções de câmera, ó. Existem muito mais opções aqui agora, tá? Inclusive, pessoal, existe também aqui a questão de ajustes, ó. Controles criativos, ajustes de exposição, que no final das contas, quando a gente abre por aqui, ó, já existe esse medidor de exposição que a gente pode alterar aqui da maneira que desejar. Então, é umas configuraçõezinhas um pouco mais pro, né, pra você dar uma mexidinha um pouco a mais na sua câmera, na sua fotografia, seja foto, gravação de vídeo, que antigamente não tinha. E tem também aqui agora um pontinho verde bem aqui em cima, ó, indicando o que você tá fazendo. Você tá com o aplicativo de câmera aberto. Tem outras coisas, né, outras coisas mais assim, uns pequenos, umas bobagemzinhas que a gente vai observando. Por exemplo, eu copiei um texto no Safari, daí Ctrl V nele ali, né, clicando no WhatsApp. Ele vai falar, copiado para o WhatsApp de Safari. Então, ele te indica de onde você deu essa colagem, né, de onde que veio aquele texto que você colou. Aí, bom, vocês estão vendo que eu tô aqui, ó, iPhonezinha se é na mesa, certo? 4,7 polegadas, lançado ali em 2016. E, cara, ele recebeu. Ele recebeu também as atualizações de widgets. Mas é claro que pela tela menor, não vai ficar tão agradável assim usar como num celular, porque tem uma tela, full tela no caso, ou um iPhone Plus, por exemplo, né. Vamos dar uma olhadinha aqui como fica. Então, nós temos aqui widgets, ó. Eu tô no modo de pouca energia, porque esse iPhone não tá com a bateria muito boa. Eu vou colocar pra vocês aqui essa questão. Eu acho que esse aqui é o nosso aplicativo de tempo. Eu tenho até que permitir essa localização. Então, nós temos aí, ó, o widget de tempo. Eu vou colocar ele lá na nossa tela de início, ó. Vou pegar ele aqui, jogar pra cá. Você pode ver que ele reorganiza os aplicativos automaticamente pra você. Mas pelo fato desse telefone ele ter ali, realmente, ele ser uma tela menor, ocupa bastante espaço, né. De qualquer forma, você tem essa opção aí pra organizar aí a tela inicial do seu celular, né. Agora, em comparação 11, o SEzinho aqui que tem aqui a câmera do 6S não recebeu melhorias ali de câmera, pelo menos no aplicativo de câmera, com as questões de exposição, entre mexer outras coisas. Ficou restrito ali pro 11. E não só, pessoal, na câmera traseira. Na câmera frontal, também. Então, vocês podem ver, ó, que a gente tem esse ajuste de exposição também na câmera frontal. Isso eu achei bem bacana, realmente. Depois, com o passar do tempo, eu vou fazendo alguns testes pra ver se a gente consegue ter melhoria na filmagem. Eu tô usando um iPhone 8 aqui pra gravar essa parte de frente. Eu tô usando essa câmera. Uma câmera aqui em cima, como vocês viram aí na tela do telefone agora. Mas, em resumo, pessoal, é isso. É só quero trazer umas novidades pra vocês aí sobre esse mundo aí da Apple, né. Muita coisa tá mudando. O lançamento de todos os iPhones acontece geralmente nesse mês de setembro, ou seja, estamos entrando no mês de setembro agora. Então, deve aparecer o lançamento do iPhone 12, deve sair oficialmente o iOS. Uma coisa legal desse iOS, como vocês viram, né, iPhone SE vai receber atualização do iOS 14. Então, dispositivos Apple ali, que geralmente tem dois gigas de RAM, vão ser atualizados pra esse último iOS. E isso é bem bacana também, pessoal. Porque no ano passado, quando lançaram o iPhone 11, o 5S pra baixo, aliás, o 6, 6 Plus e 5S pra baixo ficaram de fora, porque só tem 1 GB de RAM, né. Faltou memória RAM ali pra poder rodar esse sistema novo, apesar do processador aguentar também, né. Então, é basicamente isso aí. E diga aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham desse mundo da telefonia. Eu, particularmente, acho a Apple atrasada em tudo, apesar que quando ela faz uma implementação, ela acaba fazendo, assim, por dizer, da melhor forma possível, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Apesar dessas coisas chegarem muito tarde aí nos dispositivos dela. Pelo menos quando implementa, né, implementa de um jeito bem legal. Até porque, né, porque que a gente vê até hoje, por exemplo, aqui, deixa eu abrir pra vocês, vou abrir o Facebook. Olha só isso aqui. Olha o tamanho desse notch, desse entalhe. E no iPhone 12 vai continuar sendo esse mesmo tamanho de notch. Então, talvez, no de 2021, os próximos iPhone, iPhone 13, a Apple arrume alguma outra solução pra isso, porque isso aqui é muito 2016, 2017, né. Até hoje, desde o iPhone X, não mudou. Enquanto todas as outras fabricantes já fizeram notch de gota, furo na tela, câmera atrás da tela, e a Apple tá esperando pra decidir o que que ela vai usar, né. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e a gente se vê em uma próxima. Grande abraço e até mais.